Para mostrar para você o que ele é capaz de fazer, para você e por você. Por isso minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem e... Um homem quando derrama uma lágrima por uma mulher, é porque essa mulher vale a pena. Uma mulher quando derrama uma lágrima por um homem, é porque esse cara vale a pena também. Existem dois tipos de choro, o choro de alegria e o choro de felicidade. O que eu quero dizer para você minha amiga, é que hoje ele quer te fazer chorar de alegria, de felicidade. E principalmente, mostrar para você que ele pode sim te fazer muito feliz, te dar uma vida muito feliz. O que ele simplesmente quer é mostrar para você que ele é capaz de fazer o possível e o impossível para você. Então pessoal, pode bater palmas que a nossa homenageada merece, merece mesmo. De verdade minha amiga, eu vou te falar uma coisinha e é de coração. Jordi, se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. E eu acredito que você jamais imaginou que ele tivesse a coragem de fazer isso para você. Não é? Mas você pode ter certeza absoluta. Se ele está fazendo isso para você e por você, é porque você vale a pena. Então Jordi, deixa seu orgulho de lado. Vai lá e dá um abraço no teu amor. Cheguei, 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 te ganhei, hoje que eu tô mais maduro, te entendo e aceito o teu modo de ser. Eu já não tô jogando duro, a vida te dá o que a gente tem, mas que aprender, aprender. Mas se você quiser me mentir só um pouquinho, você pode. E na hora de eu pedir teu carinho, você pode. E aí vai se vestir no teu dedo, você pode. E brigar quando eu não faço direito, você, você, você pode. Mas de querer encontrar o ex-namorado Ele não pode Não pode Ou no fim de semana sumir do meu lado Não pode Me negar, ter sorriso quando eu te encontro Não pode Mas o dia que me ama Ele não tem que me aceitar Você Ele não pode Você pode Você, só você Você pode Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Merece mesmo Jundi Primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho Pela confiança Pode ficar do ladinho dela lá Minha amiga, tudo que você está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal do seu amor E eu tenho um recadinho dele pra você que diz mais ou menos assim Eu quero que você saiba que está sendo muito difícil sem você Eu nunca imaginei que uma mulher tão pequenininha Pudesse despertar tanto amor em mim E você é assim Essa mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Eu quero que você saiba E o que eu estou fazendo pra você Pra mim Não é nenhuma vergonha O que eu estou fazendo É lutando pela minha felicidade E principalmente lutando pelo meu amor A menina virou mulher Você sabe que Que eu não sou perfeito Que eu tenho defeito pra caramba Mas você também tem Mas você também tem Faz parte Ninguém é perfeito Mas eu quero que você saiba O que eu sinto por você É forte Intenso E é perfeito Quando eu chamei o Nelson Pra dar esse presente pra você Eu liguei tantas vezes pro Nelson De madrugada De manhã De noite E eu não vi a hora de chegar esse dia E esse dia chegou E eu quero que você saiba que Essa foi a forma que eu encontrei Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer Pra você E por você Essa foi a forma que eu encontrei pra te dizer Me deixa te fazer feliz Eu amo você Pode bater palmas aí, pessoal Suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem vivida Você com raiva A minha tratada E eu só com o beijo Ou o troço Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se descassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Carol Parabéns Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Feliz dia dos namorados pra você E acredite Você tem o privilégio De compartilhar tua vida Tua história Com um homem que sabe a falta Que você faz E a você, meu amigo De coração Eu vou te falar uma coisa De verdade Tem tanto homem Zé Ruela Que tem vergonha De dizer Eu te amo pra mulher Tem tanto homem Que namora Chega pra mulher A mulher chega pro cara E fala assim Amor, você me ama? O cara responde Você sabe Eu não preciso falar Tem mulher que casa Faz aniversário O marido vai lá E compra um fogão Uma panela elétrica Uma geladeira E tem a cara de pau De olhar pra mulher Ainda e falar Se gostou, amor É pra você Isso não é presente Pra mulher Isso é presente Pra casa Você quer dar um presente Pra mulher Nem que você leve ela Pra tomar uma cerveja No boteco Mas é um presente Pra ela O que eu quero dizer Pra você, minha amiga É que você tem a sorte De compartilhar Tua vida Tua história Com um cara Que sabe o valor Que você tem Por isso Parabéns Porque se muita mulher Fala que homem É tudo igual, meu amigo Você é um daqueles Que fazem E fazem a diferença Na vida de uma mulher De não ter vergonha De demonstrar esse sentimento Por ela Mesmo correndo o risco De levar um toco Na frente de todo mundo E a gente tem que fazer isso Quando a gente quer ser feliz A gente tem que ir atrás Da nossa felicidade Parabéns de verdade Uma honra E um privilégio Participar De um pedacinho Dessa sua linda história De amor E caralzinha Pra encerrar essa homenagem Uma beijoca de novela Daquelas poderosas, né? Valeu, galera! Se duas marcas se riscassem Procurando o borde São dois corações E tudo que eu quero Valeu, gente! São dois corações Obrigado, pessoal! E é isso aí Nas filmagens, né? Pessoal, a gente fez Esse vídeo em duas partes Eu fiz uma live E a live caiu Mas eu vou mostrar pra você Na segunda parte aqui Quero agradecer a vizinha Que deixou parar o carro aqui Obrigado, vizinha Obrigado, obrigado Dá tchauzinho pra mim Obrigado! E é isso, pessoal Fiquem com Deus Muito obrigado Pela audiência E até A próxima live Até o próximo vídeo Mais um casal que voltou Graças ao nosso trabalho Não, graças ao amor deles A gente só deu um empurrãozinho Valeu! Fui! 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 Não, graças ao amor Obrigado.